O que é o contato-improvisação? Há muitas definições, mas nem sempre um consenso. Talvez se possa dizer do ponto de vista físico. É quando duas ou mais pessoas se movem juntas, dando seu peso um ao outro de forma consciente, atenta e fluida. Em outras formas de dança, a queda é uma grande catástrofe. No contato-improvisação, estamos buscando catástrofes constantes. É um tipo de linguagem, uma forma de comunicação para além das barreiras culturais. Não importa se você é grande ou pequeno, se você tem uma barriga ou está numa cadeira de rodas. Não importa a sua nacionalidade, você pode começar a se comunicar imediatamente através do contato. Talvez essa seja uma das revoluções do contato-improvisação, rompendo com todas essas limitações. Tão pouco importa o quão rápido, alto, forte e flexível o indivíduo pode ser. Esse não é o ponto. O ponto está na qualidade de uma parceria, não na quantidade. O que está aqui cai no mar, em cada cor diferente, que tente me clarear, é noite que vai chegar, é claro, é de manhã, é moça e ansiedade. O pelo do cavalo, o vento, pela clima, o hábito no olho... Amém.